Natural de Caicó, no Rio Grande do Norte, Sandra começou no rádio aos 15 anos, até ser convidada pelo ex-deputado Edivaldo Mota para integrar a primeira equipe de profissionais do sistema Itatiunga de Comunicação. Quando eu disse, meu pai maçom e tudo isso, você não vai não, vai morar em outro estado com 16, 17 anos, quando foi um belo dia eu vim fugindo no carro dos estudantes e só a mamãe, para saber se a proposta de 10 salários que tinham me feito era real. E cheguei, tomei da água do Chateau Bar, aprendi a amar os patins de Major Miguel e elegi patos como meu torrão, a cidade que eu criaria meus filhos. Filhos que ela sempre manteve debaixo da asa, mas sem deixar de prepará-los para o mundo. A Sandra Mãe é uma mãe coruja que abre suas asas e acolhe seus três rebentos, que veio de dois relacionamentos e que assim, é meio que cabra macho se senhor, que exerce os múltiplos papéis. Eu tenho a Andresa com 24 anos, uma cabeça ótima, tenho o Dandara com 18 e tenho o homem da minha vida com 6 anos, que manda e desmanda e governa. Eu sou muito assim, aquela mãe protetora, mas a mãe que dá o peixe e ensina a pescar. Sandra Sibeli, codinome Determinação. Foi pioneira na produção de programas independentes, criou uma agência de publicidades e passou a promover produtos e serviços, levando o nome de patos para todo o Estado. Perseguidora de sonhos Correr atrás dos objetivos era uma de suas principais características. O Tino para os negócios lhe rendeu mais de 25 anos de atuação no mercado, com ideias inovadoras e arrojadas, como ela mesma gostava de anunciar. Assim, firmou-se como a Sandra Empreendedora. Não mediu esforços para fazer do seu nome uma marca de credibilidade. Até que em 2012, a rotina de trabalho teve que desacelerar. Sandra havia sido diagnosticada com um câncer no pulmão. Começou aí uma árdua caminhada, trilhada por ela com persistência. Nas quimioterapias, os portadores de câncer, sabe do que eu estou falando? Elas machucam, dão náuseas, enjôos. Tem dias que você amanhece bem, tem dias que você não amanhece. Mas é importante que quando você amanhece, você levante-se e vá fazer tudo aquilo que você gosta. Porque quantos amigos que se preocupavam comigo, que ligavam para mim, o Gê Maria, tantos amigos, e foram o primeiro. Então, assim, não bota na cabeça que você está sentenciado para morrer. E use da sabedoria. Durante o tratamento, seguiu trabalhando. Nem o cansaço das viagens até João Pessoa e os limites impostos pelo câncer foram capazes de fazê-la parar. Quantas vezes, Mivan, um cliente ligava para mim e dizia, Sandra, eu estou precisando de uma filmagem hoje. Eu digo, estou mandando agora. Você está aonde? Ah, eu estou aqui em João Pessoa. Não precisava eu dizer que eu estava caída com a reação de químio. E quando estava restabelecida, juntava a equipe e partia para o trabalho. Desenvolveu projetos nas áreas de rádio, propaganda, produção de grandes eventos, colunismo social, assessoria política, estética e bem-estar. Mas sua grande paixão era a televisão. Sandra emplacou sua marca em algumas das principais emissoras de TV da Paraíba. Aqui na TV Sol, comandou o programa cotidiano, levando diversidade e informação para a casa das pessoas. Sandra passou boa parte de sua carreira em um estúdio como este. O microfone e a câmera eram os seus principais instrumentos de trabalho. Mas, a essa altura da vida, ela era muito mais que uma comunicadora. Era uma inspiração. Os sofrimentos e as dificuldades ficavam nos bastidores. Entrava em cena a fortaleza de uma mulher que sorria não para disfarçar uma dor, mas para mostrar o quanto valia a pena o esforço para estar viva. E foi assim que Sandra venceu a sua primeira batalha contra o câncer. Continuou monitorando a doença nos últimos cinco anos. Depois do câncer, passou a desenvolver campanhas para ajudar a outras pessoas que estavam na mesma situação. A satisfação interior da alma, essa você leva com você. A única coisa que você vai é avaluar junto. A rotina de trabalho continuou até que, no final de janeiro, Sandra sentiu o impacto do agravamento da doença. Foi levada às pressas para João Pessoa e internada no Hospital Napoleão Laureano. Seu estado de saúde era mais grave a cada dia. Sandra sempre viveu cercada de amigos e tinha um dom de saber acolher as pessoas. Em seus últimos dias de vida, já mesmo sem forças, conseguiu reunir vozes e corações, em oração pela sua recuperação, conforto e, enfim, pela sua passagem. Hoje, as luzes do estúdio se apagam, enquanto no céu, uma nova estrela acontece. E aí E aí Tchau, tchau.